TBC Notícias, primeira edição de volta, agora meio de 45 e a Polícia Civil do Distrito Federal está na cola dos traficantes goianos e mineiros que distribuem drogas sintéticas em festas na capital federal. Cerca de 150 policiais estão cumprindo hoje 29 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão em Goiás, Minas Gerais e no DF, na Operação Tridente. As investigações apontam que motoristas de aplicativos levavam êxtase e LSD de Goiânia, Aparecida e Anápolis, para raves em Brasília. Os donos das drogas seriam DJs e empresários. A primeira fase da operação, chamada de Arpão, ocorreu em outubro do ano passado, quando oito pessoas foram presas por tráfico de drogas.